Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 5 de agosto, e o Saclo News começa agora. O presidente do Banco Central diz que o país está preparado para a crise mundial. O Brasil celebra a Semana Nacional da Educação Especial. Rios de Lava no Havaí, vulcão Quilauea, entra em erupção e ilumina a paisagem da ilha. Estudantes chilenos voltam a protestar por melhorias na educação pública do país. Campeonato Brasileiro. São Paulo vence o Bahia no Morumbi e assume a terceira posição. E hoje tem estreias no cinema. Crianças e adultos têm programação para o fim de semana. Agora, no Século News. O presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, afirmou ontem em Brasília que o Brasil está preparado para enfrentar uma crise financeira mundial. O Brasil está preparado. O Brasil está preparado, inclusive, para uma agudização do ambiente internacional. Nós temos hoje mais reservas internacionais do que tínhamos antes da crise de 2008. Temos recursos depositados no Banco Central, dos bancos, chamado depósito compulsório, bastante maiores do que tínhamos antes da crise. Essas duas ferramentas foram importantes para que o Brasil superasse de forma rápida, da forma como superou a crise de 2008. De modo que nós temos capacidade de enfrentar um ambiente internacional mais difícil nos próximos meses, se for o caso. A inflação está num pico neste mês de agosto. E daqui para frente ela cai de forma expressiva, dois pontos de percentagem, nos próximos oito meses, entre agosto e abril do ano que vem. De forma que o Banco Central está focado, a meta é 4,5% em 2012. Essa é que nós vamos perseguir. Acho que nós estamos certamente no caminho certo. O ministro da Defesa, Nelson Jobim, entregou a carta de demissão ontem à noite à presidente Dilma Rousseff. Quem assume a pasta é o ex-ministro de Relações Internacionais, Celso Amorim. A demissão de Jobim acontece depois de uma entrevista polêmica que ele deu à revista Piauí. O ex-ministro criticou as ministras da Casa Civil e das Relações Institucionais. Jobim nega ter dado as declarações, mas a direção da revista confirmou que elas existem. No mês que a Lei Maria da Penha completa cinco anos, a Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República informou que as denúncias de violência doméstica contra as mulheres aumentaram 112% entre os meses de janeiro e julho deste ano. Por conta desses números, o governo anunciou que vai investir em atendimento às vítimas e na criação de casas-abrigo. Ela tem 34 anos, dois filhos e há três anos é vítima de violência doméstica. Neste período, ela sofreu ameaças de morte, foi espancada e xingada muitas vezes e forçada a ter relações sexuais com o companheiro. Prisioneira dentro da própria casa, a auxiliar de cozinha parou de trabalhar e ficou proibida de ver a família. O ciclo de violência física e psicológica somente foi interrompido após o terceiro registro na delegacia. Hoje, ela e os filhos estão acolhidos em uma casa-abrigo, no Distrito Federal, pela segunda vez. Eu não quero nem para mim, nem para todos, sabe? Porque violência eu sei que dói. Dói na alma, dói no corpo, fica na cabeça e a gente não esquece. Quem apanha não esquece, quem bate esquece. Eu tenho uma filha já com nove meses, então eu também sei que ela ia ser vítima. Por isso que eu saí de casa também. Segundo a Secretaria da Mulher do Distrito Federal, a Casa Abrigo, que fica em local sigiloso, faz parte da estrutura recomendada pela Lei Maria da Penha, que no próximo domingo completa cinco anos. Com a legislação, o poder público vem se equipando para oferecer cada vez mais apoio e acompanhamento para proteger a mulher vítima e coibir a violência doméstica e familiar. Ao denunciar a mulher, é encaminhada, né, para a delegacia de atendimento à mulher, a delegacia especializada, e de lá, dependendo dos casos, se é um caso de iminência de morte, por exemplo, ela é encaminhada para um dos nossos equipamentos, como a Casa Abrigo ou a Casa de Passagem. Por meio da nossa equipe multidisciplinar, uma equipe formada por psicólogos, pedagogos, assistentes sociais e também com auxílio judiciário, nós fazemos acompanhamento dessas mulheres no processo. Pelo telefone 180, as mulheres podem denunciar casos de violência, ter orientações de como se proteger do agressor e ainda mais informações sobre a Lei Maria da Penha. A ligação é para a Central de Atendimento à Mulher. O Ligue 180 funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive feriados. A ligação é gratuita e o atendimento é nacional. Desde sua criação, a Secretaria de Políticas para as Mulheres já contabiliza quase 2 milhões de atendimentos telefônicos. Ficar com medo e inculhida no cantinho não vai fazer a situação dessa mulher melhorar. Então procure o Ministério Público, procure a Delegacia de Mulheres, procure o Serviço de Proteção à Mulher do seu município, procure conhecer o que é o pacto de enfrentamento à violência e denuncie a sua violência. Nesta semana o Brasil celebra a Semana Nacional de Educação Especial. Segundo o IBGE, o país tem mais de 24 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. E com escolas e instituições especiais, elas podem ter bastante qualidade de vida. Erivelton tem 17 anos e uma vida agitada. Ele é um dos 170 atendidos pelo Centro Educacional Integrado de Vinhedo, o SEIV. A entidade atende crianças e adultos com deficiência mental. O SEIV tem por objetivo prevenir, habilitar e reabilitar para a inclusão. Isso tendo em vista a sua família para a proteção social. Eles passam pelo menos metade do dia aqui e o tempo é todo preenchido com atividades. O Vinícius tem 13 anos e adora a terapia ocupacional. E esse sorriso conquista todos os funcionários. Eles ainda passam pela pedagogia, fisioterapia, oficina de reciclagem e a partir dos 16 anos começam a frequentar a educação para o trabalho. A partir dos 14 anos, eles ingressam na oficina terapêutica também. Aqui os atendidos desenvolvem atividades de artesanato, corte e colagem, trabalhos manuais. São atividades que passam desde o âmbito pedagógico também e pela atividade artesanal. E nós temos oportunidade de mostrar para essa pessoa que ela pode ser boa, que ela pode conseguir evoluir e fazer uma série de coisas que nem ela muitas vezes tinha possibilidade de saber mesmo que conseguiria. Principalmente para quem está entrando na terceira idade. Pessoas com algum tipo de deficiência mental são consideradas da terceira idade a partir dos 35 anos. Mas até o conceito para profissionais da área teve que mudar nos últimos anos. Antes o SAVE atendia pessoas com até 40 anos. Mas a expectativa de vida aumentou. Hoje já tem atendidos com mais de 50. Mas o ideal é que o tratamento comece cedo. Quanto mais nova a criança, mais chance de desenvolvimento. O atendimento na primeira infância, frente à habilitação e reabilitação, é primordial. A gente alcança porcentagens muito melhores de desenvolvimento quando essa criança é estimulada em todas as áreas. E principalmente pela sua família também. Porque todo o atendimento que nós realizamos aqui, fica muito precário se essa família não entender e não se disponibilizar também em fazer junto. A Ivone se comprometeu. O filho dela tem 17 anos e faz acompanhamento desde os três. Ele melhorou muito, né? Ele era uma criança agitada. Hoje ele não é mais, né? Ele pensa, ele pensa, ele fala muito. O que ele quer trabalhar? Ah, qualquer coisa. Quer trabalhar. Quer trabalhar. E este é o sonho de muitos atendidos e suas famílias. Eles querem trabalhar, querem namorar, querem ter vida social. E até nós temos casos hoje que já se casaram, têm filhos. Então a habilitação e reabilitação, ela dá a oportunidade de realmente dessa pessoa não negar a sua própria dificuldade, mas viver uma vida plena. Daqui a pouco, estudantes do Chile vão às ruas para pedir melhorias na educação. E vulcão ativo há 28 anos entra em erupção no Havaí. As principais bolsas asiáticas iniciaram a sexta-feira em queda. O motivo é o temor de uma recessão econômica mundial provocada pelos mercados europeu e americano. Após as bolsas americanas registrarem quedas superiores a 4% ontem e diante de um novo pacote de resgate econômico para a Grécia na Europa, os mercados asiáticos responderam de forma negativa. O índice Nikkei de Tóquio iniciou as operações de hoje com queda de 3,4%. Coreia do Sul e Hong Kong também registraram queda, 4% e 4,8% respectivamente. No Japão, a queda do dólar levou o país a anunciar ontem medidas para conter a alta do iene. Segundo informações de um porta-voz, um dos filhos do ditador líbio, Muammar Gaddafi, foi morto por forças da OTAN. James Gaddafi teria morrido na noite de ontem após um ataque aéreo contra a cidade de Slitem, a 150 quilômetros da capital, Trípoli. A informação não foi confirmada nem pelo governo líbio e nem pela OTAN. Estudantes chilenos voltaram a sair às ruas na noite de ontem. Eles exigem educação pública de qualidade e gratuita. Um canal de TV do país chegou a ser invadido pelos manifestantes. Segundo autoridades chilenas, nos protestos de ontem, mais de 500 pessoas foram detidas. 29 policiais ficaram feridos nos confrontos com os manifestantes. Em ao menos 12 cidades do país, houveram manifestações contra o governo. A principal exigência dos estudantes é por uma educação pública gratuita e de qualidade. O governo do país chegou a proibir passeatas, mas professores e estudantes não recuaram. Na segunda-feira, o Ministério da Educação do país chegou a apresentar uma proposta aos líderes estudantis. O projeto foi recusado pelos principais sindicatos universitários. A alegação é de que o governo não responde parte das exigências para fortalecer o ensino público no Chile. Durante os protestos de ontem, uma emissora de TV chegou a ser invadida por 200 pessoas. A transmissão teve de ser interrompida, mas não houve nenhum registro de incidente grave. Um dos vulcões mais ativos do mundo entrou em erupção hoje no Havaí. Apesar dos rios de lava que se formaram, a população não corre risco. Localizado no Parque Nacional dos Vulcões, no Havaí, o vulcão Kilauea está em erupção contínua há 28 anos. E é um dos vulcões mais ativos do mundo. A erupção de hoje formou rios de lava que tomaram conta do Monte Kilauea. Apesar de algumas estradas terem sido fechadas, as lavas não representam riscos para os moradores e turistas. Quase 10 mil pessoas tiveram que sair de casa no Vale do Ribeira, no estado de São Paulo, por conta da chuva. A cidade de registro é a mais atingida. Cerca de 100 pessoas estão isoladas, de acordo com a Defesa Civil. Já no Norte e no Nordeste, o calor pode provocar pancadas de chuva. Confira a previsão do tempo em todo o país. Duas massas secas influenciam as condições do tempo no Brasil. Uma fria em todo o centro-sul e outra quente no Norte e no Nordeste. Uma frente fria espalha muitas nuvens entre o Espírito Santo e o Sul da Bahia. O dia começa bem frio no centro-oeste, no sudeste e na região sul. As baixas temperaturas favorecem a formação de geada em praticamente todo o interior da região sul, no centro-leste de São Paulo, com exceção do litoral, nas áreas serranas do Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais. O sol aparece cedo e não há previsão de chuva. Durante a tarde, as temperaturas continuam amenas. A previsão de pancadas de chuva de fraca intensidade entre a região metropolitana de Vitória, o Vale do Rio Doce e Leos. No Reconcavo Baiano e em Sergipe, o dia vai ser de sol e chove de forma passageira. Novas áreas de instabilidade provocam pancadas de chuva nessa faixa do mapa que pega o Amazonas e Roraima. O tempo segue quente e seco por quase todo o Nordeste. A temperatura mínima prevista é de apenas 3 graus em Porto Alegre e em São Paulo. Máxima de 25 no Rio e de 26 graus em Brasília. A seguir, São Paulo vence e entra para o grupo dos clubes que vão a Libertadores. E tem estreias no cinema. Os destaques vão para a melancolia e os slurps. No complemento da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense goleou um goianiense em pleno Serra Dourada. O São Paulo venceu e convenceu no Morumbi. E o Fluminense sem frede passou pelo Internacional. Sem frede abalado psicologicamente por pressão da torcida, o Internacional começou melhor e pressionou. Tinga e Damião tentaram. O Flú tentava através de bola parada e Gunn quase fez o primeiro. Rafael Sobbs tentou de longe. Kleber puxou Sobbs dentro da área. Pênalti que o juizão não marcou. Vem então o segundo tempo e com ele os gols. Após cruzamento, Souza voltando à boa fase fez Fluminense 1, Inter 0. Logo depois, Tinga puxou Souza dentro da área. Muita reclamação, mas nada marcado. Damião aos trancos e barrancos saiu da marcação até que foi calçado dentro da área. Pênalti claro. D'Alessandro foi para a bola e Diego Cavalieri, revivendo os tempos de Palmeiras, defendeu. No final do jogo, mais um pênalti. Dessa vez, a favor do Flú. He-Man foi para a bola e guardou. Final, Fluminense 2, Inter 0. O São Paulo recebeu Bahia no Morumbi, disposto a encerrar o tabu de 15 anos sem vencer o adversário. Dagoberto perdeu essa chance. Dagoberto tentou de novo e essa passou perto. O Bahia jogava no contra-ataque, Jobson quase deixou sua marca. Rogério Senne bateu a falta. A bola bateu na mão de Fael dentro da área. Pênalti que o goleirão mesmo bateu. 1 a 0, São Paulo. Fael perdeu essa chance de cabeça. Dagoberto trombou com Avni, ficou com a bola e caminhou livremente e fez esse golaço por cobertura. 2 a 0. No segundo tempo, saiu de errada do Bahia e o menino Lucas, esperto, roubou, passeou no campo do adversário e fez. São Paulo 3 a 0. Paraguaio Pires deu esse carrinho por trás e foi expulso. Mesmo com um a menos, o São Paulo segurou o Bahia e ficou por isso mesmo. Final 3 a 0, tricolor paulista. No duelo dos Atléticos, Fabrício colocou o Paranaense na frente. 1 a 0. No segundo tempo, a zaga do Goianiense cochilou e Manuel, sem marcação, fez o segundo. Tava fácil e Cleberson, do meio da rua, fechou a conta. Atlético Goianiense 0, Atlético Paranaense 3. Depois de três meses no departamento médico, Adriano, enfim, entrou no gramado e treinou com bola. Adriano, após a lesão no tendão do pé esquerdo, o imperador colocou a chuteira e pôde, enfim, trabalhar com a bola. Os médicos do Timão estão animados com a recuperação do craque e esperam que em um mês ele volte definitivamente. E você fica agora com as estreias do cinema para o fim de semana. Os destaques vão para o filme Melancolia, de Lars Von Trier, e para os pequenos seres azuis que invadem Nova York, os Smurfs. Em Não se preocupe, nada vai dar certo, o ator de comédia stand-up, Lalau, recebe uma proposta em dinheiro para fingir ser um famoso guru. Em nome da grana, ele aceita a proposta, mas várias atrapalhadas o levam a pedir a ajuda do pai e empresário, Ramon Velasco. Com direção de Hugo Carvana, o longa nacional tem no elenco Tarcísio Meira, Flávia Alessandra, Mariana Rios, Lu Grimaldi, Erson Capri e Gregório do Vivier. A comédia americana Quero Matar Meu Chefe também estreia neste fim de semana. Nele, Kurt, Dale e Nick acreditam que a única coisa que pode tornar o dia de trabalho um pouco mais suportável é fazer com que o chefe literalmente desapareça. No elenco, Jamie Foxx, Colin Farrell e Jennifer Aniston. A direção é de Seth Gordon. Melancolia é o mais novo trabalho do renomado diretor Lars Von Trier, que carrega na bagagem grandes sucessos como Dogville e Dança no Escuro. No longa, o casal Justine e Michael celebram o casamento deles em uma grande festa na casa da irmã. Enquanto acontece a comemoração, o planeta Melancolia se aproxima da Terra em rota de colisão. Participam do filme Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg e Kiefer Sutherland. E o principal destaque das estreias desta semana é o filme Os Smurfs. Depois de serem expulsos pelo vilão Gargamel, os pequenos seres azuis atravessam um portal mágico e vão parar em Nova York. O desafio deles é encontrar uma forma de voltar para a vila onde vivem e fugirem das garras de Gargamel. No elenco estão Neil Patrick Harris e Sofia Vergara. Alan Cumming, Katy Perry e Jonathan Winters também participam nas vozes dos pequenos Smurfs. Por hoje é só, a gente volta segunda-feira a partir do meio-dia. Um bom fim de semana para você. Um bom fim de semana para você.